Minha gente, é impensável que em 2023 fotos da autópsia do corpo da cantora Marília Mendonça estejam circulando nas redes sociais. É muita maldade o que fizeram com essa mulher e principalmente com a família dela. Pra quem não sabe, esse tipo de prática tem nome, chama-se vilipêndio de cadáver, que é um crime contra o morto, um desrespeito contra a família e praticamente é vantagem pra você mostrar a situação do cadáver de qualquer pessoa. Eu que sou comunicador, sempre mostrei tragédias, crimes e acidentes, mas sempre tive o cuidado de colocar uma tarja em cima porque a gente não pode de forma alguma desrespeitar a família ou ainda chocar as pessoas com esses tipos de ações, esses acontecimentos, essas tragédias. Então, só pra lembrar a vocês que vilipêndio de cadáver é crime, tá no código 212 de crimes praticados contra a honra, inclusive de mortos, e eu só peço a vocês que não compartilhem jamais, principalmente quando se trata de fotografias de autópsias. Mas quem tem acesso a essas fotografias são somente o legista e seus assistentes, além de pessoas que estão no judiciário que tem acesso também a esse processo. Então, minha gente, só pra deixar mais uma vez esse pedido a vocês, não compartilhem fotografias nem vídeos de pessoas mortas ou ainda pessoas que já se foram e fotografias de autópsia ou necrópsia.